Olá, me chamo Etty e hoje estou novamente com o meu esquadrão pronto para concluir mais uma missão. Nosso dia mais uma vez será longo, pois ficamos sabendo de um grupo de extermínio que está agindo aqui na região, sequestrando pessoas e dessa vez foi um padre, fazendo ele de prisioneiro na sua própria igreja. Vamos tentar resgatá-lo de uma forma ou de outra, nem que tenha que eliminar todo esse grupo que vem causando na região onde prometemos dar proteção e abrigo para aqueles desamparados que buscam de alguma maneira sobreviver ao apocalipse mais exatamente aqui no Brasil. O pior que eu não posso atirar é que está sem silenciador, se não tiver problema. Que arma que você está? AK Mata na coronhada. Tem quantos? Tem um só. Pegar na linha amarela. Estou indo aí. Olha lá, os caras estão lá em cima. Ai, acertou eu. Tá pensando que é fácil. Aí, está se aproximando. Vamos perto. Eles estão na mata ou nas casinhas? Estão aqui na frente. É nas casinhas. Na frente vai dar bem nas casinhas. Gente, dá uma segurada aí que eu estou bem mais para trás um pouco. Eu quero o kill. Eu era punho. Susto, mano. Matei. Láquica. Matei aqui. Láquica? É o que falou que viu a DM. Matei aqui, ó. Pega o loot. Tem comida aí? Estou atirando aqui de cima. Aqui, aqui. Deixa eu ver. Acabei de ver aqui. Na nossa frente aqui. Ali em cima, ali em cima. Ah, mano. Que isso? Como que a arma não está sem... Peraí, 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 peraí. Não vi ainda, não. Consegue pegar essa 12 aí, Et? Peraí. Pega essa 12. Estou com medo de parar, porque ele está olhando para mim aqui. Porque ele tinha me visto. Ele deitou. É, com certeza. Ele está no mato. Não, ele estava aqui em cima, atrás da árvore, ó. Ele deitou. Eu corri aqui, ó. Eu não vi mais ele. Ele deitou. Não, ele estava para cá, aqui, ó. Para cá. Não, pô. Eu atirei nele. Ele deve estar por aqui, ó. Como é que a gente já resolve, mano? O que? Vem com nós. Já era. Fanatic. Fanatic? Você matou? Matei. O que é o loot dele? É... A mochila é azul. O colete é... É ele mesmo. Lute aí. Não, será que não tem mais escondido aí? Não sei, mano. Você está com uma arma aí. Vai, vai, vai. Vai luteando aí com o... Do cover aqui. Ó, ele tem coisa de MD6. Ele não tem MD6. Ó, eu preciso de uma... 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 Mira para cá ou para... Pega aí, ó. Pente de MD6. Ou uma AK, alguma coisa assim. Vou só equipar essa camiseta aí. Que eu estou sem. Vou pegar esse colete dele que está melhor que o meu, mano. O meu dele está 66 ou 86? Não dá para ver direito. Cuidado que vai fechar de nego aí, ó. Está 86. Puta, moleque. Não dá tempo de pegar nada, não. Depois eu vejo. Está sim, mano. Eu vou pegar aqui que eu dropo. Não, pega aí. É, pega aí. Eu vou... É melhor. Senão eu vou acabar atrapalhando o time. Tenho, tenho, tenho. Eu não. Aqui na frente, aqui na frente, aqui na frente, aqui na frente. Na frente? Quem que está falando? Chaves. Chaves? Chaves. Boa. Porra, errei todas, mano. Varou os tiros. Na onde? Aqui na reta minha, na reta minha. Espera aí, espera aí, espera aí. Estou tentando ver aqui a movimentação. Varou todos os tiros no cara. Olhando para mim aqui, ó. Onde ele está? Esquerda ou direita? Reto. Reto aqui para frente. Na nossa direita aqui, ó. Na nossa direita aqui, ó. Aqui, ó. De leve para a direita. Isso. Estou tentando... Eu estou esperando ele se mexer. Ele vai correr, ele não vai se mexer. Ah, mano. Estava zerado em mil. Putz, errou tudo. Cacete, mano. Que cor que ele estava? Marrom. Era o gameplay ou era o... Não, estava full loot. Não, estava equipado de marrom. Deve ser o cara que eu atirei. Não foi esse aí que ele matou. Era o outro. Também do clã do Lakika. Cacete, cara. Estão com alguma bloca? Ah, tá. Cara, agora eu estou no meio. Estou cercado, Silvio. Também não estou vendo nada. Também não. Está perdido de vista. Eu nem sei para que reto o cara estava. Eu só corri para a frente. Chile, Chile. Olha ele aqui, na minha frente. Aera. Quem é? Fanatics. Ah, mas ele não vai deixar de voltar. Não, mano. Está sem... Está sem ponto de respawn. Está sem ponto de respawn ainda. Ah. Boa, agora ferrou. Voltou os pontos de respawn. Está bem grande. Está bem grande. Esse outro cara aí estava lootado. Ele passou a caos. Ele passou a caos. Os caras estão aqui. Ele passou a caos, só que o microfone é aberto. Fica esperto. Eu escutei. Chegou aqui, na minhas costas. Vamos abrindo aqui para frente. Minhas costas aqui, galera. Presta atenção, galera. Na minhas costas aqui tem um aqui. Ele recuou. Estou indo aí. Ele recuou. Deve ser os parceiros dele. Está esperando ele dar respawn. E no fundo aqui. Vocês largaram uma arma municiada lá atrás, cara. Aquela MK18. Mas eu pedi. Quem falou que ia pegar? Eu não sei. Eu falei que eu não precisava de... Presta atenção. Presta atenção. O cara está ali. Isso. Na sua frente aí. Ele recuou. Eu vi ele. Vi, vi, vi. Eu acho. Não, não vi não. É mato. Aqui também. Estou voltando. Estou voltando. Vem, vem. Com certeza ele foi... Ele recuou para o... Presos mataram. Presos mataram. Então aqui. Alguém que matou. Alguém que morreu para eles. É. Destruindo. Destruindo os presos. Eu precisava pegar essa sensação. Está longe da gente. Já nem sei onde está o loot daquele cara lá que mataram. Quem precisa de bala de MD6? Viu. Cara, eu preciso recuperar minha stamina. Mano, ele parado em pé, cara. Em pé. Três tiros, cara. Puxado. Você só pode estar varando. Pou. O foda dela é que o recolho dela é cavalo. Ah, vou cair. Quem atirou? Ele está atirando de longe de mim. Eu estou voltando. Estou voltando. Estou com 23 de vida. Olha onde está. Ah, o cara está aqui. Está aqui. Já era. Caiu um aqui. Quem quer? Quem quer? É um Al-Qaeda. É um Al-Qaeda. É aquele lá, mãe. Está cheio de loot aqui. Não, eu estou com 23 de vida. Me dá uma bandagem aí, por favor. Estou sem aqui. Vem, tem alguém aqui. Sai, sai, sai. Cadê o H? Estou aqui atrás. 21 de vida. Vai só um no loot. Perdeu, perdeu, perdeu. Tem um M82 aqui. Eu quero essa M. E graças ao nosso médico da equipe, consegui sobreviver ao ferimento. Teoricamente foi grave, mas o conhecimento básico dele, a enfermagem, foi o suficiente para mim sobreviver. Logo depois de eliminarmos todos os inimigos próximo à igreja, conseguimos então chegar até o padre. Antes de invadir, o Chaves tinha eliminado mais dois que estava com o padre aqui fazendo. Então, ele de escudo e ele com a sua precisão conseguiu eliminar os dois. O padre está aqui, são e salvo. Cheguei na sequência e logo depois o restante do squad verificou na redondeza se não tinha mais nenhum inimigo à solta. Algum sequestrador aí esperando nós fazermos a escolta do padre para tentar emboscar nosso time. Conseguimos então, depois de uma longa e dolorosa missão, finalmente chegar até o padre. Tentamos explicar para ele o que está acontecendo no mundo, pois ele acredita no mundo melhor. Explicamos que infelizmente o mundo antigo não existe mais. Há pessoas que, literalmente, tentam se beneficiar através da desgraça que hoje está presente nesse mundo. Mas nós pensamos diferente. Temos uma vila onde há crianças, familiares. Nós convidamos o padre a ir conosco. A princípio ele ficou se perguntando se realmente era tudo verdade isso. Depois de muito tempo conversando com ele, ele entendeu e aceitou a proposta. Não há como ficar nesse mundo sem uma proteção. Não existe mais a paz. Não existe mais lugares que você possa passear sem ter algo te protegendo. Então ele entendeu. E oferecemos proteção, abrigo e tudo o que ele tinha direito até a nossa vila. E assim, vamos adiante fazendo a escolta do nosso novo membro, da nossa nova vila. E assim, seguimos em direção, fazendo a escolta. O Chaves foi adiante já olhando, já observando se tinha algum tipo de emboscada. E na sequência, nós fomos escoltando o padre. E assim, conseguimos salvá-lo são e salvo. Com muita luta e determinação. Esse foi nosso dia. Com Français. Com a C yearna. Com a C yearna. E assim, conseguimosash. Com a C yearna. Com a C yearna. Com a C yearna. Com a C número pilares. Com a Cよna C vir Alabama.